O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra, amam-na logo que a veem, logo que reconhece os prodígios que realiza. Tem a palavra o deputado Amélio Cário, segundo secretário, para informar os números das atas das sessões anteriores a serem deliberadas. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, de 29 de outubro de 2014. Ata da 20ª, 60ª sessão ordinária. Ata da 20ª, 60ª sessão ordinária. Ata da 20ª, 60ª sessão ordinária. Está em discussão as atas que acabam de ser anunciadas. Pela discussão? Encerrada a discussão. Não havendo coro para deliberar as atas, fazemos o momento em que houver o coro. Tem a palavra o senhor deputado... Tem a palavra o senhor deputado... Tem a palavra o senhor deputado José Augusto, primeiro secretário, para proceder a leitura da matéria constante do expediente. Não há matéria no expediente, senhor presidente. Não havendo matéria no expediente, passamos a apresentação de matérias. Os senhores deputados que tiverem as matérias, apresentar o momento é oportuno. Com a palavra o deputado Stalin Bucá. Seu presidente, eu estou encaminhando um anteprojeto de lei. Eu não sei se é possível fazê-lo em regime de urgência, mas esse projeto precisa ser aprovado, se possível, esse mês ainda, que denomina o nome lá da rodovia, a TO 342, que liga Miranorte a dois irmãos, dando o nome ao senador João Ribeiro, devido ao passado, à luta que teve o senador como político do nosso estado. Eu, inclusive, pretendo fazer um pronunciamento a respeito, defendendo esse anteprojeto de lei, que já, inclusive, combinei com o governador do estado, para que ele encaminhasse ainda, se possível, essa semana, esse projeto aqui para casa, para a gente votar conforme a aprovação dos senhores deputados e homenagear justamente o senador João Ribeiro com o nome daquela rodovia, que é uma rodovia importantíssima para a região central do nosso estado, principalmente para os produtores rurais, comerciantes, enfim, a toda aquela região central, que era uma obra extremamente necessária, sonhada, prometida e que, no governo do Sandoval Cardoso, foi possível concluí-la. Então, eu vou encaminhar esse anteprojeto de lei e eu não sei se é possível ser encaminhado em regime de urgência e espero que essa tramitação seja mais rápida, já combinado com o governador do estado para fazer a sanção do nome do senador João Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado José Geraldo. Senhor presidente, encaminho à mesa dois votos de pesar, duas pessoas muito especiais que nos deixaram e eu requeiro votos, envio de votos de pesar aos familiares da senhora Cora Nilce, Gonçalves de Matos Rodrigues, a dona Cora, pelo seu falecimento ocorrido no dia 1º. Ela que era esposa do prefeito Régide de Anópolis e que muita saudade vai deixar, com certeza, a todos nós que a conhecemos e pudemos conviver com ela, que tinha uma garra, uma determinação, uma vontade de viver, de auxiliar o próximo muito grande. e também requerer o envio de votos de pesar ao senhor Luiz do Lió, também pelo falecimento do seu filho, o vereador Luiz Fernando, da cidade de Darcinopse, ocorrido ontem, dia 3. Obrigado, senhor presidente. Quero restar com a presença do Lúcio, nosso grande amigo, o vereador Heraldo, da cidade de Dois Irmãos, e o nosso amigo, o vereador Coelho, da cidade de Pedro Afonso, que nos honra com sua presença. E restar também a presença e cumprimentar todos os professores da Unitins, liderados pelo professor Alcides, do Nascimento, que se encontra em nossa casa. Com a palavra, o deputado Amélio Caires. Senhor presidente, para que registre, como visita ilustre, o pessoal da Cotins, lá da região do Bico Papagaio, o Rubens e o Roberto, que estão aqui, senhor presidente, em demanda de um projeto que está conosco, aqui nas nossas comissões, que requer também que nós possamos acelerar, que é em demanda da própria sociedade. Dentre eles, a gente tem que também fazer uma demanda aqui, senhor presidente, que foi colocada aqui na época, em Palmas, pelo prefeito atual, a não domicílio das pessoas, os vanzeiros, entregar ou pegar as pessoas nas casas. Nós entendemos que isso aí é muito ruim para o processo, haja visto que vem alguém, por exemplo, lá do Bico Papagaio, duas, três horas da manhã, e o vanzeiro não tem o direito de deixar em casa. Então, assim, é uma demanda que a gente tem que voltar ao que era, porque com isso só vai atender e ajudar a sociedade que usa o transporte alternativo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Sargento Aragão. Seu presidente, eu estou tomando conhecimento agora do projeto, apesar de já estar nas comissões, mas ainda não tenho conhecimento do seu teor, e assim que tivermos o conhecimento teórico, estaremos, evidentemente, emitindo o nosso parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Mas, de qualquer forma, a gente cumprimenta todas as pessoas que trabalham com o transporte alternativo, que muito tem ajudado o Estado Tocantins. Senhor presidente, tem uma pergunta que eu tenho que fazer, a Vossa Excelência, é com relação a um projeto da Polícia Militar e do Bombeiro que já tem mais de 40 dias, que chega hoje e chega amanhã, chega hoje e chega amanhã. Evidentemente que eu não estou indagando a Vossa Excelência, que Vossa Excelência me dê uma resposta agora, mas Vossa Excelência, que é presidente de um poder, amigo do governador, o telefone nosso aqui já está meio vermelho, de tanta ligação, e perguntando, chegou o projeto, chegou o projeto, chegou o projeto, e a gente fica, eu só digo que não chegou. Então, Vossa Excelência, se puder esclarecer isso para nós, mas, no momento agora, não tendo as informações concretas, mas que busque, junta o Palácio e diga assim, olha, vai esse mês para lá o projeto, até para a gente poder dar essas informações, porque está para vir pessoas para cá achando que chegou hoje. Eu disse, olha, se chegou na Assembleia e é medida provisória, primeiro tem que publicar no Diário Oficial, para depois vir para a Assembleia. a não ser que faça um Diário Oficial suplementar. Mas medida provisória não pode ser encaminhada antes de ser publicada no Diário Oficial. Então, vocês olhem o Diário Oficial todos os dias que vocês já estão, já têm uma resposta. Só que tem mais dois projetos que não é através de medida provisória. Então, eu peço à Vossa Excelência que busque aí, eu estou dizendo aqui um caminho, mas Vossa Excelência deve ter outros, para que a gente dê uma resposta, chegue esse mês ou no outro mês, até para ser uma resposta mais plausível, porque eu não aguento mais dizer, terça-feira está lá na Assembleia, quarta chega, quinta, e a gente acaba dando as informações que as pessoas não querem ouvir. Muito bem, deputado. Essa presidência só pode responder, Vossa Excelência, as matérias que estão na casa. Eu acho que a pessoa correta que possa falar alguma coisa das matérias do Executivo, é o deputado Wanderlei, que é o líder do governo. Eu não tenho informação nenhuma e não tenho como buscar. Não chegando na casa, não tenho como eu falar sobre a matéria. Não chegou. E as matérias que estiver na casa, eu estou aí aguardando as comissões deliberar. E todas as matérias que chegar ao prazo de 45 dias que não for deliberada, eu vou avocar e colocar em plenário. Com a palavra do deputado Wanderlei Barbosa. Sr. Presidente, tem uma matéria, um encaminhamento do nome do conselheiro que Vossa Excelência fez a exposição nesta casa, para que os líderes indicassem, os membros para compor as comissões aqui da casa, para a gente analisar esse processo. Eu gostaria de pedir novamente a Vossa Excelência, pedir aos líderes que fizessem a indicação dos membros. Muito bem, deputado. Eu já tenho mais ou menos duas semanas que a gente está aguardando os líderes da bancada indicarem um membro para poder compor a comissão especial. E, não acontecendo, eu vou fazer de ofício a indicação dos membros, para que a gente possa realmente avaliar o conselheiro que foi aí indicado pelo governador do Estado. Eu peço providência de Vossa Excelência da mesa, diretora. Deputado Staley Bucar. Seu presidente, eu já indiquei o deputado Jorge Frederico para fazer parte dessa comissão, inclusive já oficializei. São dois? Dois membros. Então, são dois titulares. Então, fica deputado Jorge Frederico e deputado Staley Bucar. Pronto. Deputado Wanderlei, aqui tem o bloco do SD e PPS com a indicação do deputado Jorge Frederico e deputado Staley Bucar. E o bloco do PEM, PSD, PTB, DEM, PSDB e PSB, a indicação do deputado Ricardo Aires. Falta a indicação do bloco PT-PR, que é o deputado Zé Roberto, que é o líder e não está presente. E o bloco do PROS, PV e PMDB, que o líder é o deputado Deli Borges, que para indicar um membro para compor, deputado Deli Borges, a comissão especial para a gente avaliar o membro do conselho. Estamos aguardando, eu aguardarei a V. Exª e os demais líderes até amanhã. Se amanhã não tiver indicação, eu vou indicar os líderes para poder compor essa comissão. Não havendo mais interesse em apresentação de matérias, tem a palavra o senhor deputado José Augusto, primeiro secretário, para proceder à leitura dos requerimentos apresentados em regime de urgência nesta sessão. Sr. Presidente, não foi apresentado nenhum requerimento em regime de urgência. Não havendo matéria em regime de urgência, fazemos a lei, colocamos em apreciação o requerimento de regime de urgência apresentado na sessão anterior, no momento que houver coro suficiente para deliberar. Tem a palavra o senhor deputado Amélio Cario, segundo secretário, para informar os oradores inscritos no pequeno e grande expediente. No pequeno expediente, deputado José Augusto Pugliese, PMDB, deputado Stalin Bucá, do Solidariedade, consequentemente, também no segundo expediente, deputado José Augusto e deputado Stalin Bucá, do grande expediente. Passamos às comunicações. Concedo a palavra ao deputado José Augusto, orador devidamente inscrito pelo prazo de até cinco minutos. Obrigado. 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 Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente, ilustres visitantes. Eu passo a tecer considerações, Sr. Presidente, com relação ao ofício que, na condição de presidente da Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, eu recebi dos movimentos sociais o presidente da AOPM, diretor de luta da moradia da Faconto, da Assomoda e presidente da Associação dos Moradores da 407 Norte. é muito estranho, é muitíssimo estranho o que eu vou falar aqui. Gostaria até de pedir um pouquinho da atenção do líder do governo, do deputado Vanderlei Barbosa, porque eu estou meio que assombrado. Queria, até a ajuda de V. Exª, para eu poder entender um pouquinho daquilo que eu vou dizer. De forma muito estranha, esta Casa aprovou em 2013, através da Lei 2.766, uma doação de um volume grande de lotes multifamiliares, para que essas entidades sociais pudessem construir as suas moradias. Uma mensagem vinda do governador do Estado e esta Casa, por unanimidade, aprovou. Acontece que, de lá para cá, um ano e muito tempo já se passava e a Terra Palmas, que é a detentora de todo o patrimônio imobiliário do nosso querido do Estado do Tocantins, nunca fez o repasse dos lotes para as entidades sociais pudessem continuar o seu projeto e construir as suas residências. mais estranho ainda do que não cumprir a lei aprovada por esta Casa é que ela vem de forma continuada pressionando as entidades para que eles possam concordar que esse patrimônio fosse transferido para determinadas construtoras que a Terra Palmas sem nenhuma autorização desta Casa ou do Governo ou de qualquer outro órgão estadual ou federal escolheu. O mais incrível ainda é que essa escolha uma vez que os recursos para essas moradias vêm destinadas do Governo Federal através de dois programas e é obrigatoriedade do programa do Minha Casa Minha Vida que os imóveis estejam no nome das entidades sociais. Isso já foi uma proteção que o Governo Federal encontrou porque quando de outras formas se tentava construir e o Governo participava as construtoras pegavam a primeira etapa do dinheiro sumia e largavam os esqueletos lá. Ninguém ficava com a casa o dinheiro sumia e as coisas não se davam. Mudou-se a sistemática que esta casa participou e a coisa continuou da mesma maneira. E o incrível é que eles fizeram a escolha de duas construtoras e nenhuma construtora no estado do Tocantins foi selecionada para poder participar desse programa. hoje hoje nós estamos da seguinte maneira a lei esta casa aprovou fazendo a doação dos imóveis esses imóveis nunca saíram do patrimônio do estado que está em nome da terra palmas para que as entidades sociais pudessem concluir. Se passar o patrimônio para as construtoras o programa minha casa minha vida não vai funcionar porque é um impeditivo da legislação que o patrimônio tem que estar na mão das entidades sociais. Se for para as construtoras será simplesmente um repasse do patrimônio público do povo para as construtoras. E eu estou estranhando muito e eu estou estranhando muito porque no final no apagar das luzes deste governo um governo que eu reputo o senhor presidente como um governo sério tem dado demonstrações do inverso disso. Deputado você será disposto de mais dois minutos. Agradeço senhor presidente. Um governo que eu reputo sério tem dado demonstrações do inverso do que eu estou dizendo. Chegou nesta casa a medida provisória número 35 e o que diz a medida provisória número 35 dando autonomia para terra palmas titular terras em palmas. Senhor presidente senhoras e senhores deputados imprensa aqui presente a terra palmas é uma empresa de economia mista ela entrou pegou todo o patrimônio imobiliário do estado do Tocantins todo o patrimônio imobiliário do estado do Tocantins pertence a terra palmas e nela entrou pessoas privadas passaram a ser dono do patrimônio do Tocantins não satisfeito com isso ninguém aqui viu uma licitação para a escolha dessas pessoas ninguém viu uma única publicação disso não satisfeito com isso ainda pega através de uma canetada medida provisória que está nessa casa medida provisória senhores deputados tem força de lei permite que um cidadão privado emita um título público e mais está aqui publicado no diário oficial do estado nessa quinta feira que passou o senhor governador Sandoval Cardoso decreta para fim de desapropriação 806 hectares de terra no centro de Palmas senhor presidente eu gostaria da concessão do tempo da liderança do meu bloco onde há Deus o senhor deputado Alibóia sobre a solicitação do deputado José Augusto senhor presidente de plena curta o senhor dispõe de mais cinco minutos do deputado José Augusto veja bem senhoras e senhores deputados o que eu estou falando não vai acontecer não está publicado 806 hectares de terra no centro de Palmas veja bem tem três quadras residenciais feitas prontos e o povo morando dentro pega ainda o exército pega ainda a marinha e ainda pega a praia do Caju aí vem o interdins através do seu presidente que esse eu reputo por tudo que tem feito como talvez um dos maiores malfeitores que já assumiu um cargo público nesse estado cancela títulos registrados em cartório e vem uma canetada do seu governador do estado emite um documento uma medida provisória permitindo que outro cidadão que tem como seu parceiro uma desembargadora desse estado que ameaça os proprietários em tomar as terras que ele vai emitir o título em cima porque um vem e cancela um título registrado vem o outro para emitir o outro em cima para pegar o que é do povo e transformar no público mas é no público privado estão dizendo por aí eu não sei que tem muito parente desse povo que está no governo que virou dono da terra palmas eu queria líder do governo meu amigo que nós nós vamos jogar luz em cima disso eu preciso e já oficializei o terra palmas eu quero a composição societária dessa empresa para que esta casa e o povo do Tocantins saiba quem são os donos desse estado e eu quero saber como é que esse governador assinou isso eu que se conheço bem acredito que ele foi induzido a erro que eu não possa acreditar que uma pessoa jovem como é o governador Sandoval Cardoso um sujeito que se diz homem de bem e eu acredito nisso vem tentar tomar 806 hectares de terra no centro de palmas do povo e mais e ainda pega uma matrícula cancelada judicialmente essa matrícula ela foi parida na procuradoria do estado do Tocantins ela foi fruto de um embate judicial de longos e longos anos e ela terminou por ser encerrada por decisão judicial transitada em julgado então eu estou de fronte a um dos maiores absurdos que eu já vi contar primeiro o governo manda para esta casa um projeto de lei de doação de terras para servir ao povo carente de moradias nesse estado esta assembleia aprova aí o terra palmas não cumpre a lei e não transmite aí depois no apagar das luzes depois de perder uma eleição governamental vem o Itertins e cancela títulos registrados aí vem uma medida provisória e autoriza uma entidade público-privada ou seja autoriza um cidadão comum pessoa física a emitir um título público e aí vem um um decreto dessa natureza que tem que ser precedido do depósito do depósito de pagamento e aonde é que o estado do Tocantins vai ter dinheiro se quer para fazer o depósito prévio de 806 hectares de área urbana no centro dessa capital e mais três quadras 100% habitadas mais de mil famílias residem nesta área eu só posso acreditar eu só posso acreditar que o nosso governador cometeu o maior equívoco da vida política dele e eu prefiro de público pedir ao nobre líder do governo que como da outra vez que ele fez aquelas duas matérias que também extrapolou qualquer bom sentido da vida pública vossa excelência solicitou e o governador recuou do seu ato que ele possa também repensar esse ato e vai valer a pena pensar no futuro porque isso não prospera não tem a menor possibilidade de prosperar nenhuma os proprietários já foram ao ministério público já estão buscando as raias judiciais as entidades sociais estão aqui a esperar pelas suas residências e é isso que nós esperamos que a terra palmas ao invés de tentar emitir título de terra que passe aquilo que esta casa doou os terrenos para que eles possam construir que eles possam administrar o dinheiro que já está alocado no governo federal fica aqui senhoras e senhores fica aqui deputado vandelei barbosa eu quero fazer como já tinha dito uma audiência pública e dar oportunidade para que as entidades sociais se manifestem para que o terra palmas se manifeste para que a caixa econômica federal se manifeste para que o representante do ministério da cidade se manifeste para que os órgãos que o terra palmas apareça nós precisamos de ver a cara de quem é dono do patrimônio público e de como esse patrimônio criou o público viva o privado com a palavra deputado José Roberto PT senhor presidente eu solicito o tempo da liderança do bloco PT PR como vossa excelência é o líder eu vou permitir só que porém antes tem a palavra o deputado Stálio Bucar senhor presidente senhora deputada Amália senhores deputados senhoras e senhores que nos prestigiam aqui na galeria aqui na tribuna de honra senhores servidores da casa senhor presidente hoje eu vou defender aqui o nome de um dos políticos mais honrado que teve uma trajetória nesse estado do Tocantins aonde nós políticos e os políticos que fazem a política com dedicação e seriedade tiveram o privilégio e o orgulho de ter conhecido o senador João Ribeiro nós desde o primeiro mandato de prefeito senhor presidente já defendíamos ali a rodovia que liga Miranorte a dois irmãos vários governadores passaram prometeram e não cumpriram e nesse governo que nós participamos defendemos fomos para a rua defender a sua continuidade no poder executivo nós tivemos o privilégio de ter essa rodovia 300 a rodovia 342 já concluída em fase final de finalização era um sonho acalentado era um sonho de toda a região de todos os moradores todos os produtores rurais todos os comerciantes esta estrada pavimentada inclusive foi começada por alguns governadores e desviado o recurso das obras já em andamento em trechos já feito e nós conseguimos com os recursos locados pelo ex-governador Siqueira Campos o ex-governador Siqueira Campos e dado continuidade no governo do Sandoval Cardoso ter a realização do sonho daquela região concretizada e já feita combinei ontem com o governador Sandoval para que essa obra fosse inaugurada e ele já acertou ou já está prevendo a inauguração dela deputado Amélio Cair agora para mês de dezembro então é uma conquista muito grande para nosso mandato que defendemos constantemente a construção daquela obra como também foi uma conquista do nosso mandato que nos dá assim uma certa paz tranquilidade sentimento de dever cumprido aqui com a nossa função como deputado também a construção da ponte que liga Miracema Palmas que foi uma luta também constante nossa e que foi prometida também por vários governadores que foi iniciada pelo governo do Carlos Henrique Gaguinho e concluída também pelo ex-governador Siqueira Campos quem muitas vezes é criticado injustiçado e caluniado por fazer o estado do Tocantins um estado aonde nós possamos ter um projeto de futuro para desenvolver para crescer todos com todos os tocantinenses mas meu presidente eu estou aqui encaminhando um projeto de lei solicitando o governador que referende esse anteprojeto de lei para que esta rodovia receba o nome do senador João Ribeiro que infelizmente faleceu mas deixou um legado extraordinário a todos nós políticos e a todo o povo do estado do Tocantins então é uma homenagem justíssima aquela rodovia importante para a região central do estado do Tocantins ter o nome daquele grande homem público um grande ser humano um homem que só pensava no futuro do nosso estado que levou construção para todos os municípios desse estado do Tocantins que tinha como objetivo a conciliação a harmonia e não o desentendimento e eu tive o privilégio de conviver com o senador João Ribeiro por vários anos percorrendo o estado do Tocantins visitando cidades inaugurando obras como creche praças postos de saúde dentre outras obras importantes para os municípios do nosso estado mais dois minutos eu vou concluir seu presidente e este nome do senador João Ribeiro realmente vai ficar registrado e essa memória a gente vai poder estar constantemente lembrando do passado do homem que foi um dos políticos que reputo mais honrado honesto e trabalhador eu realmente pensei muito em propor esse anteprojeto de lei e para escolher um nome que viesse encaixar e que tivesse o perfil de um político que mereceu toda a atenção e todo o apoio da população do nosso estado do Tocantins então peço aos senhores pares que aprovem esse anteprojeto de lei que seja encaminhado o mais rápido possível tramitado o mais rápido possível na comissão de constituição justiça e redação para que ainda se possível essa semana ou até a próxima semana esse anteprojeto retorne do palácio araguaia com a proposta do governador para que a gente aqui em plenário possa aprovar o nome do senador João Ribeiro que vai ser levado o nome dessa rodovia 342 que muito mas muito muito mesmo valorizou aquela região todas as terras todos os moradores principalmente aqueles que produzem e que investem no nosso estado do Tocantins então essa é a proposta espero o apoio de todos os colegas colega Amália e de todos os parlamentares dessa casa da inclusive filha do senador a Luana Ribeiro que deva ter também como nós orgulho de ter convivido politicamente e convivido pessoalmente com o homem da magnitude do senador João Ribeiro que vai ficar na lembrança de todo o estado do Tocantins e também tenho certeza do Congresso Nacional da nossa República então obrigado senhor presidente quero aqui registrar a presença do coordenador estadual da UMM Raiz Silva e o primeiro secretário da Ecoterra Adelmário Alves que nos honra com as suas presenças e quero aqui deixar registrada os meus pismos aos familiares de Antônio Alves filho um servidor desta casa que faleceu dia 30 passado segurança da Assembleia Legislativa desde 1992 fica aqui a nossa solidariedade aos familiares e já pedi a minha assessoria que preparasse a eles uma moção de pesar pelo seu falecimento quero com a palavra a deputada Amália Santana senhor presidente gostaria gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes funcionários públicos que tem nos acompanhado nesses dias mas em especial gostaria de cumprimentar todos os voluntários do segmento comunitário em especial a Veneranda que é presidente da Facom e observamos que o Brasil inteiro tem considerado o papel importante que tem tido as entidades principalmente no programa de moradia do Minha Casa Minha Vida mas aqui no Tocantins não tem sido respeitado tanto que a nível de Brasil na última reunião do Conselho de 29 a 31 de outubro foi dito em público pelo ministro Gilberto Schoi e a secretária de Habitação Inês Magalhães o reconhecimento que tem tido o papel das entidades pelo zelo pela forma que administra pela forma transparente que tem sido feita as suas ações e aqui no nosso estado infelizmente não tem sido da mesma forma diante de tantas denúncias de tantas queixas do impasse que foi surgido vejo hoje que só tem uma saída é a audiência pública onde nós possamos estar ouvindo a todos e a partir daí tomar uma decisão ou então a sábia retirada do governador da MP que está presente na casa não vejo outra saída e essa casa está atenta para observar passo a passo essa medida provisória que está aqui para ser votada que nós não podemos votar numa fogadilha tem que ser bastante discutida obrigada seu presidente uma palavra do deputado Amélio Caires senhor presidente para saudar como visita ilustre o presidente da Copa Erban o Gilmar Gomes além do Rubens Peixoto presidente da Cotins mas também senhor presidente para dar a eles uma satisfação em relação aos processos que aqui estão o processo APLG 25 que altera a lei 1419 de 4 de dezembro de 2013 que dispõe sobre transporte alternativos de passageiros está senhor presidente na comissão conjunta haja visto que ao que percebe senhor presidente não há mais disposição ou não há disposição da comissão em conjunta de reunir para tratar desse processo e esse projeto chegou aqui desde julho então assim na condição de presidente da CCJ eu estou avocando esse processo APLG número 25 para que retorne a minha comissão a CCJ para que a gente possa deliberar e posteriormente estar repassando para a comissão temática mas eu também informo senhor presidente que a urgência desse processo e a importância desse processo já requer que vossa excelência avoque para plenário para ser aprovado tem 90 dias que esse processo está nessa casa e os vanzeiros vindo aqui nos solicitando infelizmente não está andando em virtude está na comissão de conjunta então eu solicito que seja avocando ele para a nossa comissão e posteriormente repassando para demais ao mesmo tempo solicito vossa excelência possa avocar e colocar em plenário mas existe também outros processos em relação ao transporte alternativo que é o processo de 291 barra 2014 que dispõe de circulação de mercadoria mas também de transporte interestadual municipal que está na comissão de finanças além de um outro projeto da classe o PLG número 18 que está na comissão de defesa do consumidor chegado aqui no mês 6 ainda mês de junho ainda então assim até para dar uma satisfação para os membros para a classe a gente está repassando aqui os três projetos que já está inclusive passivo caso haja entendimento da presidência de avocar e colocar em plenário para votação apenas para dar satisfação para a classe que está aqui presente buscando a demanda e aprovação dessas matérias obrigado seu presidente muito bem deputado eu quero passar os novos deputados se vossa excelência concordar eu gostaria após a fala do deputado Wanderlei e deputado Zé Roberto a gente suspender a sessão de ofício para que a gente possa se reunir ali na sala VIP e falar dessas matérias que estão em tramitação na casa que realmente é uma centena de matérias que estão em deliberação das comissões e que não caminham e nós queremos que essa casa possa finalizar o ano com a pauta limpa com a palavra do deputado Eli Bois seu presidente eu eu gosto de falar as coisas quando eu tenho a profundidade necessária para entender mas eu eu diria que em sete seis mandatos e estou indo para o sétimo eu nunca vi assim um fim de governo com tantas buscas preocupantes houveram aquelas questões que o líder do governo foi grande e refez aquelas leis que beneficiavam funcionários comissionados ouvi com muita atenção o deputado Zé Augusto e me preocupou são quase duzentos alqueires de terra dentro da capital que vale bilhões de reais que nasce um decreto da labra do governador fruto de uma medida provisória que nem sequer foi aprovada pelo parlamento e parece que assim é uma vontade de fazer muito rápido porque o governo está acabando e aí isso já pergunta por quê essa questão fundiária de palmas não pode ser tratada de qualquer maneira ela é muito séria essa questão dos movimentos sociais é uma questão de respeito a eles nós aprovamos uma lei para que eles tivessem a terra e construírem suas moradias e eles construiriam não empresas outras construiriam isso estava pactuado inclusive isso estava na lei por que que agora entra a terra palmas e tira deles o direito de fazer a construção são questionamentos tão profundos seu presidente que esse é o momento de maturidade desse parlamento eu não estou aqui questionando o governador não estou entrando na profundidade necessária da matéria mas eu estou vendo assim muita coisa acontecendo num fim de governo num jeito assim que está me deixando muitas perguntas na cabeça eu acho que nós não podemos apressar as coisas nesse parlamento ver as coisas com atenção respeitar aquilo que já foi votado nesse parlamento como as doações que foram feitas aos movimentos sociais resgatar isso se isso aqui tem uma ligação com a terra dos movimentos sociais é uma questão mas 806 hectares 806 mil metros quase 200 alqueires de terra na capital desapropriado por força de decreto fruto de uma medida provisória que nem sequer foi aprovada me consta ser uma questão judicialmente questionável extremamente perigosa sobretudo o fim de um governo tempo deputado eu concedo a palavra ao deputado Zé Roberto pelo tempo da liderança pelo prazo regimental de até cinco minutos obrigado senhor presidente deputado Amélio deputado Zé Augusto demais colegas deputado deputada Luana deputada Amália servidores aqui presente público na galeria nosso companheiro Bebem de Santa Fé alguns que a gente vai identificando bom eu iria estar falando hoje aqui sobre a urgente e necessária reforma política que nós precisamos fazer nesse país mas vou deixar esse assunto para as sessões posteriores e da mesma maneira que o deputado Eli a gente fica preocupado com o volume de projetos que tem chegado estão aqui na nossa casa de fim de governo fim de governo esse governo tinha que estar preparando para poder fazer a transição que até hoje não foi feita esse é o principal papel do governo que tem depois da eleição sendo vitorioso ou sendo derrotado esse é o papel que tinha que ser feito isso não está sendo feito matérias que nós já aprovamos que não tem explicação há exatamente dois anos ou está enterando dois anos agora no mês de dezembro essa casa na madrugada depois de quase 20 horas de sessão nós o estado do Tocantins doou a oito movimentos sociais se não me engano o terreno para eles fazerem as suas moradias que é uma das modalidades do programa para seis movimentos sociais essa é uma das modalidades que existe do programa o programa minha casa minha vida tem prefeitura fazer casa empresa fazer casa moradias estado fazer moradia e trabalhadores através dos seus movimentos fazer moradia e há dois anos deputado Aragão que nós aprovamos essa legislação o que o estado tinha que ter feito pegado o terreno entregue os documentos aos trabalhadores através dos movimentos para ele fazer as suas casas mas dois anos depois ainda não fez isso deputado Zé Augusto não fez está descumprindo uma lei que nós votamos aqui cada dia chega nessa casa uma mudança para poder prejudicar os trabalhadores para poder desvirtuar o programa terra legal minha casa minha vida e não permitir que os trabalhadores fizerem as suas casas e eu tenho certeza deputado Eli se o governo tivesse cumprido a lei que nós votamos aqui muito provavelmente as casas já estavam feitas já estavam feitas e chegamos hoje há dois anos depois com um projeto nebuloso com empresa nebulosa que nem desse estado é com coisas inexplicáveis e o projeto parado e o estado de uma maneira ilegal de uma maneira imoral querendo assumir o papel que é dos trabalhadores no balanço do minha casa minha vida os que menos tem dado problema na execução dito bem pelo deputado José Augusto e pela deputada Amália são os moradios construídos pelos trabalhadores pelos sem teto e nada se justifica para terra palmas ou o governo tentar assumir o papel que é dos trabalhadores tem que entregar os documentos da maneira como a lei foi aprovada entregar os documentos para os trabalhadores que estão aqui para eles poderem fazer suas casas estão há dois anos nessa confusão que desrespeita essas mais de 5 mil famílias que desrespeita essa casa que votou uma lei e o governo não cumpre o que que está por trás do governo querer contratar empresa se não me engano nem desse estado é para poder fazer essas moradias isso não é papel do governo o papel do governo é cumprir a lei entregar a moradia da maneira como foi feita da maneira como essa casa aprovou nós ficamos até de madrugada eu me lembro bem discutindo segurando uma turma da oposição segurou os projetos para poder fazer a doação para os trabalhadores nada se justifica isso muito mais grave as situações que o deputado José Augusto está levantando e nós estamos sabendo que está chegando todo dia as informações para a gente é o patrimônio do estado nós e eu votei contra a doação para a SEBRAE para não sei mais quem para não sei mais quem aqui para a Força Neatins que agora é o Debreche e eu pergunto e essas doações o governo quis contratar a empreiteira ele foi atrás do SEBRAE de não sei mais quem de SENAC para contratar a empreiteira mais dois minutos do Opa ao Debreche e ele foi atrás de contratar a empreiteira para ela deputado não foi porque que nos moradia no programa da moradia através dos trabalhadores ele quer controlar o que que está por trás disso o que que nós deputados nós movimento nós população podemos pensar nisso existe claramente o programa lá na Caixa Econômica no Minha Casa Minha Vida os trabalhadores já tem o seu terreno por uma lei votada nessa Assembleia eles é o papel deles é o papel deles entregar o projeto na Caixa para poder fazer suas moradias e até hoje o governo não cumpriu isso dois anos depois ainda está aqui nessa treta nessa enrolação querendo mudar querendo fazer querendo fazer outra coisa para com isso cumpre o que está na lei é hora de governo fazer doação para particular pegar um patrimônio do povo tocantinense e passar para particular isso é hora o que é que nós podemos estar pensando num negócio desse por que que está tanta lei aqui por que que está tanta doação por que que está essa Caixa de Bondade no fim do mandato é injustificável nós temos que tomar todos os cuidados e os critérios o que está programando esse governo que foi derrotado nas urnas o que está se programando é tentar inviabilizar o próximo governo está muito claro isso para a gente está muito claro não cumpre as suas obrigações não cumpre as suas obrigações junto à população que se manifestou que fizemos audiência pública que mobilizou milhares de pessoas aqui que tem milhares de pessoas para fazer suas moradias e não tem nenhum compromisso com isso o Estado teve dinheiro por conta dele para fazer suas moradias está tudo parado está tudo parado não entregou nenhuma ainda quer atrapalhar aqueles que tem direito que tem as condições de fazer não dá para a gente entender uma situação dessa então eu peço aqui ao líder do governo que faça o governo que peça que o governo vai lá cumpra a lei entrega os documentos aos movimentos sociais para que eles possam fazer sua casa eles não querem ajuda do governo para fazer os projetos eles não querem eles têm capacidade de fazer sozinhos e se não me engano os projetos já estão todos prontos para poder entrar na caixa só falta o governo entregar o documento um abraço obrigado com a palavra deputado Ricardo Aires senhor presidente eu gostaria de usar o tempo da liderança vossa excelência é o líder será cedido mas antes porém já solicitado o tempo da liderança pelo nobre do tempo do governo pelo nobre deputado Vanderlei Barbosa já havia solicitado antes mas por uma questão de ordem passo a palavra ao nobre deputado solicitado a deputada Luana não estando presente deputado sargento Aragão senhor presidente eu não vou usar eu não vou usar os dois minutos mas vou utilizar pelo menos 30 segundos o deputado Zé Augusto colocou algo muito importante que é a composição do Terra Palmas é importante a gente saber já que o patrimônio imobiliário do estado Tocantins está no Terra Palmas vamos saber essa cabeça essa composição para a gente não ficar naquela do conselho da antiga Celtins que a gente sabia que existia um conselho que era quem deliberava os aumentos mas você não conhecia e não sabia quem era então agora a gente precisa conhecer acho que foi importante o conselho do Terra Palmas e o outro foi aquilo que nós propusemos na sessão da próxima quarta-feira passada quando nós propusemos a audiência pública que foi repetida hoje pela deputada Amália então nós temos que fazer a audiência pública proposta por ex-parlamentar na quarta-feira próxima passada e pegar a composição da Terra Palmas que aí a gente acha o caminho e acha a forma correta de colocar a lei para que seja cumprida a rigor era só isso senhor presidente concedo a palavra pelo tempo da aderência do governo ao novo deputado Vanderlei Barbosa mas antes porém deputada Luana Ribeiro senhor presidente eu quero aqui agradecer a propositura do deputado Stalio o projeto de lei que denomina ATO 342 senador João Ribeiro me deixa muito emocionada deputado Stalin que meu pai tinha assim um grande carinho eles tinham uma amizade profunda essa semana vocês me desculpem teve o dia dos finados e eu estou muito sensível eu passei a semana o meu pai me deixa muita saudade boas lembranças ele sempre foi um pai maravilhoso muito carinhoso e um grande companheiro político e deixa muita saudade e hoje eu fui pega de surpresa com esse projeto de lei do deputado Stalin eu quero agradecer o deputado Stalin em nome de toda nossa família acredito que todos os pares terão a sensibilidade de aprovar e meu pai contribuiu muito para o crescimento para o desenvolvimento do estado Tocantins faz muita falta para o nosso estado foi o maior carreador de recursos que o Tocantins já teve junto ao governo federal e sem sombra de dúvidas essa rodovia que é uma obra tão esperada por toda a região além de além de agraciar nossa família toda a população do Tocantins com certeza se sentirá prestigiada era isso seu presidente muito obrigada e quero aproveitar seu presidente para registrar a presença ilustre do grande jornalista Otávio Barros pessoa que eu tenho grande admiração dias passados bem próximos lançou mais um livro e também o vereador Orlandin de Divinópolis que se faz presente no meu gabinete a vereadora Irmã Rosa e o vereador João da Semente de Colmeia muito obrigada seu presidente com a palavra do deputado Ricardo Ares pelo prazo regimental de até 5 minutos senhor presidente senhores parlamentares plateia aqui presente eu queria aproveitar o momento até mesmo a fala do deputado José Roberto para trazer aqui outro ponto de vista para que as pessoas possam analisar com mais profundidade com o espírito republicano que todos nós aqui devemos ter mais de 200 mil metros quadrados de áreas dessa capital foram doadas ainda na época do governo Marcelo Miranda a entidades que deveriam desenvolver o programa Minha Casa Minha Vida esse movimento inclusive nacional de muita importância e nós somos solidários a essas entidades não construiu nessas áreas sequer uma casa nesses últimos oito anos e tendo em vista a doação da área pelo Estado impossível se tornou o regresso dessas áreas para que o Estado pudesse dar outra destinação a elas todos sabem que o movimento nacional de luta pela moradia em Palmas tem se não me engano há oito anos 200 mil metros quadrados de área nenhuma casa foi construída infelizmente e a gente sabe as dificuldades que as entidades tem para isso o governador quando mandou para essa casa a autorização para a doação para outras entidades criou uma condição para fazer com que essas entidades tivessem um tempo mais abreviado para que desse conta de apresentar e aprovar os seus projetos de maneira que isso não tirou da entidade a liberdade que ela tem por exemplo de fazer em qualquer outro tipo de área inclusive área particular que pode ser por ela adquirido só que o Estado como não tem área disponível e está aqui um pedido de um decreto de desapropriação para comprovar isso criou algumas condições para que elas se enquadrassem nessa condição e tivesse prazo mais restrito para desenvolver o programa Minha Casa Minha Vida de maneira que estabelecendo esses prazos e essas condições nós impediríamos que as poucas áreas que o Estado tem não fossem utilizadas é só isso e ponto final de maneira que as entidades continuam pelo que eu tomei conhecimento tendo a liberdade de escolher os beneficiários ela que apresenta os projetos na Caixa Econômica Federal porque ela é o titular titular da área para a qual foi habilitada determinada entidade mediante chamada pública nacional empresa privada que vai construir edificar as obras só isso e ponto final em relação as medidas provisórias que chegaram a essa casa e dizem respeito a terra palmas se a gente for interpretar com o decreto de desapropriação nós temos aqui comemorar porque se o Estado que não tem área desapropriar área de particular para si se a gente for interpretar com a medida provisória que está tramitando nessa casa 50% dessas áreas serão destinadas ao programa Minha Casa Minha Vida de maneira senhor presidente que está se criando uma confusão onde não existe mesmo porque essa matéria que chegou a essa casa e que está sendo debatida nas comissões as medidas provisórias e nada tem a ver com as áreas que já foram doadas para as entidades porque já existiu uma lei aprovada o deputado Zé Roberto lembrou disso que regulou essa doação não podendo essa medida provisória dispor sobre o passado agora o que que quer essas medidas provisórias primeiro estabelecer que quando for realizada a regularização fundiária você vai aplicar uma tabela com valor a menor para que aquele ocupante possa obter o financiamento junto aos bancos oficiais para o programa Minha Casa Minha Vida e vai para as glebas rurais como é o caso dessas que foram desapropriadas reservar 50% para o programa Minha Casa Minha Vida de maneira que não tem sentido de verdade essa manifestação senhor presidente mais dois minutos para encerrar não tem sentido essa manifestação essa inquietude por parte dos movimentos sociais e das pessoas que interessam pelo assunto porque o que o governo está realizando na verdade é ampliando o número de áreas para servir a moradia popular o que o estado está fazendo é dando a possibilidade de quem é ocupante obter um financiamento do Minha Casa Minha Vida e o que o estado tem feito em relação às entidades é muito claro olha você como entidade privada você pode fazer em qualquer lugar agora se for fazer nas áreas públicas do estado você tem o prazo porque o estado não tem áreas o bastante para desenvolver projetos e já tem mais de 200 mil metros quadrados de área destinada ao movimento que até agora sequer fez uma edificação ponto final muito obrigado senhor presidente conceda a palavra o deputado Wanderlei Barbosa líder do governo pelo prazo da liderança por até 5 minutos senhor presidente senhor presidente eu quero inicialmente falar para o deputado Zé Augusto que uma preocupação que eu não tenho é quanto a essa questão de desapropriação primeiro porque eu sempre defendi desde o princípio da na implantação dessa cidade a ocasião que meu pai era prefeito eu sempre defendi os proprietários em todos os momentos eu estive do lado da finada Terezinha do finada Adonel que tiveram suas terras retiradas eu acho que qualquer governo que passar por aí tem que compreender que antes dessa cidade ser implantada aqui moravam pessoas que tinham seus direitos tinham seus patrimônios aqui agora eu conversei com o governador Sandoval Cardoso agora há pouco porque uma das preocupações também que eu não tenho é vínculo ou preocupação com o governo eu estou na liderança do governo aqui por uma solicitação do governo para que eu estivesse fazendo essa ligação entre os poderes agora com todo o respeito que eu tenho ao governador qualquer projeto que vier para cá que não tiver em sintonia com o que pensa o povo as pessoas eu não vou votar porque sou líder do governo eu não fui eleito líder do governo eu fui eleito deputado eu estou ali do governo por uma solicitação do palácio do governador para que eu pudesse fazer essa intermediação entre os poderes e para que eu pudesse também acompanhar as matérias em tramitação nessa casa agora em nenhum momento deputado sargento Aragão o senhor tem visto aqui o nosso comportamento por que eu iria hoje defender o governo contra aqueles que tem os seus patrimônios agora o governador Sandoval Cardoso me tranquilizou em relação a uma coisa que ele quer segundo ele regularizar problemas fundiários que tem aí na cidade como que nós vamos tomar a área do exército como que nós vamos que o estado vai tomar a área da marinha como que vai tomar quadras já construídas nessa cidade que já foram definidas suas regularizações fundiárias ou não precisa ser regularizado acho que o governo terá oportunidade até porque este governo este mandato vai até 31 de dezembro seria uma ingerência se nós quiséssemos que o governo futuro definisse essas questões que possam ser definidas agora agora nós temos a obrigação passou pelas comissões dessa casa essa matéria passou ela vai vir a plenário nós temos a prerrogativa de convidar pessoas para audiências públicas de convidar as pessoas representantes lá da Terra Palmas representantes do governo para discutir esse assunto eu não serei o deputado aqui porque eu estou na liderança do governo que vou defender uma questão dessa sem primeiro ouvir as entidades ouvir as pessoas de nenhuma natureza se eu tiver que entregar a liderança eu não tenho nenhuma dificuldade disso liguei para o governador e falei para ele ó governador está acontecendo isso chegou uma matéria aqui e antes da sua aprovação já tem uma publicação no diário então nós queremos discutir e eu vou posteriormente a essa essa sessão eu estarei indo ao palácio para conversar junto com o deputado Ricardo Aires que compreende também o projeto que tem até um conhecimento até porque eu não fui comunicado como líder eu não fui comunicado se essa matéria seria publicada no diário então chegou para mim posteriormente da maneira que chegou para todos vocês mas eu não tenho dificuldade em discutir essa matéria agora proteger aqueles que de direito são donos ou que estão morando que tem direito como parceiros já que não tem regularização fundiária eu lamento profundamente o que tem ocorrido deputado Zé Bonifácio aqui em Palmas desde a sua implantação pessoas como Divino Barbosa como o seu Lorentino como Teresinha tiveram seus direitos tomados pessoas que moravam aqui as famílias eram proprietárias aqui há mais de 50 anos eu defendi em todos os momentos que essas pessoas tivessem os seus direitos que seus filhos não passassem necessidade porque nós implantamos uma cidade aqui então eu quero ser um líder que as matérias sejam nessa casa discutidas eu por isso que eu falei com o governador Sandoval Cardoso que me falou agora há pouco que ele estaria pronto para discutir porque queria regulamentar tinha áreas aqui tinha títulos emitidos sobre outros títulos de um governo para o outro então nós precisamos fazer uma correção disso nós precisamos fazer uma correção disso Palmas não pode ser uma cidade com o tamanho com a profundidade que essa cidade tem com o crescimento que ela tem com o desenvolvimento que ela já tem com uma desorganização fundiária da maneira que ocorre onde o município não tem nenhuma uma área onde as pessoas um governo vai desapropriando o outro e as coisas não ocorrem de maneira que as pessoas que moram não tem o poder e o domínio das suas propriedades então eu meu pai tem fazenda aqui desde 1969 aqui no Taquara Sul Grande eu não gostaria que o governo chegasse lá e desapropriasse as terras dele eu não gostaria porque ele acreditou nisso porque ele mora aqui mas da mesma forma que meu pai faz isso e eu não estou aqui para legislar em causa própria outras pessoas também outras famílias também é o caso do final do saudoso Antônio Ribeiro e outras pessoas o professor dos Alencás então é por isso que eu irei conversar com o governador sobre essa questão nós seguramente deputado Zé Augusto iremos tranquilizar as pessoas quanto a isso aos movimentos eu acho que tem que ser reservado áreas como essas eu quero os dois minutos senhor presidente para terminar o meu raciocínio mas os movimentos de lutas pela moradia para pessoas que precisam de suas casas seguramente essas áreas precisam ser lembradas para eles com esse objetivo e é dessa natureza que eu vou falar com o governo e não para estar enriquecendo pessoas por aí que não tem nada a ver com o peixe entram no governo hoje negociam com um monte de lotes eu não tenho nenhuma dificuldade eu gostaria que fossem na terra palma e falassem esse lote aqui é do deputado Vanderlei Barbosa em nenhum momento eu procurei um governo para ir com essa finalidade eu continuo morando lá no Taquaro Sul eu tenho aquilo que conquistei ao longo da minha vida mas não tenho que me entregar para governos nenhum para defender esse tipo de interesse porque eu não vou fazer isso agora defender os pioneiros aqueles que sempre acreditaram nesta área como o corredor da miséria de Goiás e ficaram aqui até o final e no final tiveram suas terras tomadas para implantação de uma cidade e não foram e não foram não tiveram a correção das suas terras de acordo do desenvolvimento da região isso eu sou totalmente favorável a essas pessoas que estão aí eu vejo ali a tia Joana ali seus filhos morando com 10 filhos em dois alqueiros de terra quando elas tinham 50 aqui a final da Terezinha morreu lutando pelos seus direitos isso eu não estou falando contra o governador Sandoval Cardoso eu estou falando a favor dessas pessoas dos pioneiros que estavam aí e não é uma prática deste governo não viu deputado Zé Roberto não é uma prática deste governo não é uma prática dos governos anteriores que fizeram isso e ninguém falou ninguém falou isso vem desapropriando áreas em Palmas há muito tempo agora está no momento da gente se nós pudermos fazer essa correção nós temos que fazer eu conheço isso aqui vivenciando isso com 6 anos de idade eu passava minhas férias aqui no Itacoaruçu Grande sou nascido no São João criado no Itacoaruçu sou portoense porque tudo isso era porto nacional mas eu vi eu vi o sofrimento dos pioneiros aqui nessa cidade que ficaram pobres nenhum pioneiro aqui teve a sua vida melhorada porque as terras deles foram tiradas para outras pessoas doadas para secretários para desembargadores para essas pessoas as terras foram direcionadas então está na hora de fazer uma correção está na hora de aproveitar este momento vamos fazer uma correção disso vamos chamar aqui para audiências públicas os filhos de Dona Terezinha que está o Newton Santos dentro das suas terras o autódromo está tudo lá dentro vamos olhar o que aconteceu com as terras de Divino Barbosa com todas essas pessoas que estavam aí então é para isso que os governos existem eu acho que o governador Sandoval Cardoso levantou um tema importante para a discussão agradeço presidente uma palavra do deputado Ricardo Alves senhor presidente só para trazer uma informação principalmente ao deputado Zé Roberto que eu fiz contato agora há pouco na Terra Palmas com o Carvalho que é o responsável pelo gerenciamento dessas doações as doações estão se processando e ele disse que até o final do ano ele entrega escriturado para as entidades e que a demora se deu mais ou menos de um ano e meio porque foi necessário que se atestasse a viabilidade econômica financeira das entidades bem como se cumprisse algumas regras estabelecidas para que as entidades tivessem as áreas de maneira que elas vão ser escrituradas até o final do ano e a demora se deu em função disso só isso senhor presidente com a palavra do deputado José Augusto senhor presidente eu queria aproveitar a oportunidade para relembrar aos pares que fazem parte da comissão de finanças que nós temos sessão ordinária às 16 horas e também a todos os pares que está encerrando amanhã o prazo para emendas na LDO o parlamentar que quiser fazer alguma emenda o prazo se encerra amanhã uma palavra do deputado José Bonifácio senhor presidente eu ouvi o deputado Vanderlei Barbosa e como administrador que eu fui eu nunca achei que desapropriação fosse para quebrar ninguém o governo tem o poder dever de desapropriar em benefício da coletividade mas sem quebrar o proprietário o dono mas eu sempre aprendi muito em administração que as obras por administração diretas elas são mais baratas atingem a população e eu dou o exemplo que quando eu construí uma casa por administração direta o dinheiro de uma casa orçada pela caixa econômica dentro dos projetos de uma casa de 31 metros e meio quadrado eu construía duas casas e meia com o mesmo dinheiro de 44,67 metros quadrados o dinheiro mais do que duplicava agora quando eu vejo se trabalhar para entregar o que a Assembleia deu para os pobres vamos dizer construir suas casas para entregar para uma firma uma empresa geralmente que subem em pleito aí o dinheiro some o material vai para quinta qualidade e geralmente não termina está aí em todo o estado exemplo de savana e outras empresas que até o ministério público já interviu então é salutar que não se tenha essa sanha de entregar para a empresa tem que entregar para a empresa os movimentos só se olha quando o deputado de caduário falou aí que a terra palma está estudando a capacidade não gente quem tinha que estudar a capacidade da entidade se gerenciar era nós mas nós fomos entregamos demos nós como representantes do estado isso aqui é seu isso aqui é seu aí coloca os mequetrefe empresário interessado deputado Zé Roberto para não aquela entidade não tem capacidade técnica não tem isso não tem aquilo entrega o dinheiro que nós já autorizamos entrega os terrenos o pessoal não está esperando que empresa nenhuma venha construir pelo eles querem o terreno que a Assembleia determinou que fosse doado aí vem os empresários de Curitiba não sei de onde tudo para comer o dinheiro deles não senhor é preciso ter muito cuidado com isso aí eu quero dizer Roberto eu vou passar para a Vossa Excelência por um minuto que a Vossa Excelência já falou as duas vezes mais um minuto para a Vossa Excelência com a palavra da Vossa Excelência senhor presidente na realidade bem disso do deputado Bonifácio o estado não tem que ver capacidade financeira de instituição nenhuma porque o dinheiro é 100% do programa Minha Casa Minha Vida não tem nada que existir estudar para capacidade é se tivesse entregue o terreno para eles eles já tinham entregado entregue o projeto lá na caixa e a caixa banca inclusive a elaboração do projeto não existe isso isso é uma desculpa que não tem perna e cabeça é entregar os documentos não tem que ter empreiteira as informações que os trabalhadores têm passado para nós não é a que o deputado Ricardo Ares tem dito aqui não são essas as informações não são essas informações e o que nós queremos é o terreno na mão dos trabalhadores e eles através do Minha Casa Minha Vida têm acesso ao recurso e façam suas casas deputado eu vou passar para a vossa excelência por um minuto senhor presidente é apenas para dar uma contribuição dupla tem duas coisas aqui que ficou cristalizada primeiro capacidade técnica já tem quase dois anos demorou tanto tempo assim para testar capacidade técnica dos movimentos sociais é claro que não é necessário esse fato é tempo demais para testar capacidade técnica agora há um caso levantado pelo deputado Vanderlei que eu também concordo a origem dos problemas fundiários nasceu da lavra de sua excelência o governador Siqueira Campos basta ver as margens da TEO 050 quem são os proprietários da margem da TEO 050 e basta ver deputado Vanderlei a região do Jaú quando sua excelência o governador tinha 20 alqueiros de terra e os outros tinham alqueiros de terra nas chacras que eram doadas então houveram injustiças sim na questão fundiária de Palmas no início dessa capital em muitas injustiças inclusive até a orientação equivocada porque a única capital do Brasil que o estado é detentor do patrimônio imobiliário que deveria ser do município então essa questão fundiária daí a necessidade da audiência pública para a gente levantar toda a situação presidente eu acho que é muito importante essa audiência pública eu vou passar a palavra ao deputado Stalibucai logo em seguida eu vou suspender a sessão para que a gente possa reunir ali na sala VIP para tratar a ação dessas matérias e falar aos nobres deputados e a deputada também que a doutora Estela Mares está ali na sala VIP querendo falar com todos os deputados então uma palavra ao deputado Stalibucai Sr. Presidente é uma discussão que ela realmente tem que haver para que haja uma precaução em relação a essa a essa desapropriação agora o que vem escrito na medida provisória é que tem que ser analisado o que está estabelecido como regra é que tem que ser analisado eu estou vendo aqui colega dizer é um risco por isso por aquilo e tal mas o que está lá no texto da medida provisória o que estiver lá é o que nós temos que analisar para aprovar ou rejeitar quer dizer a casa tem a soberania de rejeitar o que o governador encaminha então ou propõe uma emenda então é preciso ver realmente o que que tem para se discutir se faz ou não faz agora lembrar o deputado Elibóis que a origem de tudo isso inclusive da questão fundiária foi originária do governador Siqueira o estado também foi a criação também foi foi tudo originário do Siqueira Campos ele é lembrado constantemente por ser ele a origem de tudo nesse estado tocantins bem lembrado por vossa excelência obrigado suspendo a sessão por até 30 minutos e convido convido os deputados para que possam nos reunir na sala VIP está suspensa a sessão reabra presente sessão convido o deputado Amélio Caires para ocupar a segunda secretaria deputado José Augusto para ocupar a primeira secretaria Amélio Caires passamos ao grande expediente com a palavra deputado José Augusto primeiro secretário para proceder a leitura da matéria constante da hora do dia senhor presidente eu solicito a recomendação de coro solicita a assessoria que prepara o painel para revisão de coro E aí vai liga pra ele entendeu aí pede autorização pra gente poder ir conversando e tal e não é pra presente aí vai ele vai andando a rua fica assim pra ver é ou vai está isso 2 ... ... 3 3 4 ест 4 2 3 5 3 5 1 Obrigado. Não havendo coro para deliberar a ordem do dia, transferir a ordem do dia para a sessão ordinária subsequente, e não havendo... E o avançar da hora prejudicando as discussões parlamentares, eu encerro a presente sessão convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.